e fala queridos é fim de dia começo de noite enfim ó acabei de fazer uma live fazendo meu lançamento aqui e tava vendo aqui o vídeo do Paulo Moreno legal canal do Paulo explica legal é um cara que virou youtuber assim mas não é dos youtubers convencionais que tem escrito para caramba e o Paulo tava falando de gravar de fazer vídeo direto no YouTube gravar com celular aqui a imagem tá ruim né gente tá agora melhorou legal gostei dá para fazer vídeo direto aqui do celular direto no YouTube eu já sabia mas nunca testei esse treco aqui enfim eu tô postando o diário de empreendedor digital vocês viram né e eu vou mostrar esse vídeo também é um vídeo diretão deixa eu ver se dá pause não dá pause tô fazendo então um vídeo feito diretamente do aplicativo do YouTube ficou ruim agora agora melhorou o vídeo feito diretamente do aplicativo do YouTube YouTube deixa eu ver se dá para eu inverter a câmera durante a gravação vou inverter ah dá para inverter aí ó mesa de trabalho agora 9 e 38 encerrando o trabalho agora equipamentos usados durante o dia garrafa d'água para beber enfim não vou ficar te enrolando não vou terminar logo esse vídeo foi só um teste foi só um tá dá para fazer tá vendo interessante você não tem um canal do YouTube ainda porque você não quer e dá para ganhar dinheiro também esse meu canal aqui não ganha muito meus ganhos principais não vem do YouTube mas ganha dinheiro esse meu canal tem tô com 7.800 inscritos mais ou menos eu ganho 40 eu acabei de ver 42 dólares por mês desse canal e eu nem tava postando vídeo todo dia comecei a postar agora tava postando um por semana 42 dólares quatro vezes cinco quanto que tá o dólar cinco lá uns 200 e poucos reais por mês só desse canal então o canal do YouTube é uma renda que você pode criar enfim nem ia falar tanto mas assistiu ou Paulo você que me fez gravar vídeo agora tem que ir para casa minha mulher tá me esperando é isso abraço e aí